Ele é um colosso, ele é paulista de Mato Grosso Ele é um colosso, ele é paulista de Mato Grosso Tanto faz ser de Mato Grosso, tanto faz ser de Macaé O que interessa é ser bom brasileiro Isso ele é, ele vem aí, não demora não Ele vem aí com a vassoura na mão Ele vem aí, não demora não Ele vem aí com a vassoura na mão São Paulo agora quer o Montoro Franco Montoro, é Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar E juntos vamos governar PMDB, 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 PMDB PMDB, luta e briga por você É coerça, é povo, é PMDB A união que a gente sempre quis É coerça, é povo, é a força da gente Pro povo viver mais feliz No interior, emprego, industrialização A capital, segurança e humanização No campo, vamos aumentar a produção O que é se a governador Que luta no Que luta no Que luta no São Paulo é Copas governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior. São Paulo é Copas governador, brasileiro de São Paulo quer você governador. São Paulo é Copas governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior. São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo quer você governador São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital, interior São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo quer você governador Pra quem é que o Maluf governa, vamos esclarecer isso logo de uma vez Na habitação, o Sul é pura, não foi pra rico, foi pra pobre que ele fez Na educação, o leve leite, não foi pra rico, foi pra pobre que ele fez No governo do Maluf, todo mundo tem vez E na saúde, o Paz, não foi pra rico, foi pra pobre que ele fez Como governador, tudo vai recomeçar Na farmácia do povo é remédio barato, pro povo comprar Não foi pra rico, foi pra pobre que ele fez Do litoral ao interior, da Mantequeira até o Pontal Lá de Marília até Ribeirão, do Noroeste até a capital Tá todo mundo querendo e já escolheu Eu disse Jé, 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 Jé Jéeraldo Jim Paulo tenha força do interior É um caminho tão certo Azul Azul Tem decência, tem poder Tem capital, tem litoral e gente tão legal por todo lugar São Paulo é a nossa terra, o nosso amor nunca erra São Paulo é um lugar querendo cega Geraldo eu sei que fez, é que pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Eu quero gente que tem compromisso, que tá do meu lado Já mostrou seu valor Eu quero quem é bom de serviço São Paulo quer Geraldo, nosso governador Geraldo eu sei que fez, é que pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Geraldo eu sei que fez, é que pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Geraldo eu sei que fez, é que pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Pra frente, pra frente, é que se anda com firmeza Pra frente, pra frente, é que se anda com certeza Pra frente, pra frente, é que se anda e eu não faço parar São Paulo vai andar geral Pra frente, pra frente, é que se anda na educação Pra frente, pra frente, é que se anda com o coração Pra frente, pra frente, é que se anda e eu não passo parar São Paulo vai andar geral Pra frente, pra frente, é que se anda na saúde sim Pra frente, pra frente, é que se anda pra você e pra mim Pra frente, pra frente, é que se anda com geral do Alckmin Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória, vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória Tarsísio me leva, me leva, que eu te quero Me leva, me leva, que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva, me leva, que eu te quero Me leva, me leva, que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva, me leva, que eu te quero